Pergunta difícil essa. Em primeiro lugar, porque nem sempre a gente sabe os motivos pelos quais a gente faz o que a gente faz. A gente se dá ótimas desculpas, mas nem sempre sabe muito bem por que faz as coisas. E em segundo lugar, porque nós, historiadores, sabemos que quando a gente lembra as coisas do passado, a gente mistura o que a gente pensava na época com o que a gente pensa hoje. Mas vamos lá. Eu não tenho nenhum parente na família intelectual ou professor que tenha me motivado pessoalmente a trabalhar com história. Então, boa parte do meu incentivo para escolher essa carreira veio da minha trajetória escolar. Eu era um menino muito reservado. Estudei num colégio muito tradicional de uma escola de uma cidade do interior de São Paulo. Meus colegas, a maioria deles pertencia a um extrato social superior ao meu e eu nunca me senti muito à vontade. Sempre fui mais amigo dos livros do que das pessoas, em suma. E acho que essa trajetória de leitor me motivou muito a aprofundar a minha dedicação às ciências humanas e ao conhecimento, e, enfim, rendimento escolar, etc. E eu tive uma professora de história em especial no ensino médio que foi muito importante, tanto do ponto de vista da minha motivação como estudante, quanto do ponto de vista da minha formação política também. E que me ajudou um pouco a começar a entender os motivos por trás desse desconforto que eu sentia com as pessoas à minha volta no meu ambiente escolar. E eu acho que tudo isso foi me encaminhando para pensar o papel da história na minha vida e me motivando a fazer isso. E eu acho que tem uma coisa também da minha trajetória familiar e da região de onde eu venho. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, que, enfim, pensando na minha trajetória, que sempre trabalhei com culturas negras no Brasil, uma região em que era muito forte a memória cívica da imigração italiana. Eu tenho ascendentes italianos e em que se falava muito pouco da cultura negra no Brasil. Para usar uma formulação de um texto clássico do Robert Slanes, eu acho que, durante a minha adolescência, a África estava encoberta para mim ainda. E isso era parte daquelas coisas que eu olhava no mundo à minha volta e os referenciais que eu tinha na minha família, nos meus contatos imediatos, não dava conta de responder esses anseios que eu tinha. Então, eu acho que tudo isso um pouco ajudou a definir essa minha escolha por fazer história. Enfim, entrei numa universidade pública, conheci pessoas com um perfil muito diferente daquele que eu estava acostumado no colégio tradicionalista, onde eu estudei. Foi um processo muito libertador para mim. E eu acho que eu fui recompondo a minha memória pessoal, a minha subjetividade em torno do estudo da história. E, enfim, mergulhei de cabeça. Bom, eu fiz toda a minha formação aqui na Universidade de São Paulo. Fiz graduação em História, mestrado, doutorado em História Social. E, depois do meu doutorado, passei um tempo que, enfim, já depois da minha formação, mas foi muito significativo para as minhas áreas de atuação e para o que eu faço hoje, em termos de pesquisa, fora de São Paulo, como professor na UFMG. Como eu disse, quando eu entrei no curso de graduação em História, isso foi em 2002, eu logo me encantei pelas temáticas que eu viria a desenvolver depois na minha trajetória, me encantei por cultura afro-brasileira, me encantei por história da África. E eu gosto de dizer que eu acho que essa trajetória que eu tive é muito parte de uma trajetória institucional e política mais ampla no Brasil. Eu entrei na universidade, em 2002, exatamente no ano da eleição do primeiro governo do PT e do Lula. Então, foi um momento de efervescência política e de despertar político para a minha geração. E, logo no ano seguinte, 2003, foi o ano da promulgação da Lei 10.639, que instituía a obrigatoriedade do ensino de História da África, dos afrodescendentes na educação básica no Brasil. E que foi uma lei que teve um impacto extraordinário sobre a estruturação do campo de História no Brasil, no campo universitário de História. Porque aí começaram a se multiplicar as cadeiras de História da África pelas universidades brasileiras. Começou, enfim, a ter uma explosão de pesquisas em História da África. E eu acho que eu sou um pouco filho dessa trajetória. Comecei a fazer a minha pesquisa em 2003, que foi exatamente o ano da Lei 10.639. Aqui na USP, já existia, antes de 2003, uma área de História da África, com a professora Leila Hernandes, sobretudo desde o final da década de 90. Mas, de fato, 2002, 2003, foi o ano em que realmente teve uma explosão de pesquisas. E eu acho que eu participei dessa primeira geração de estudantes que se engajaram nas temáticas relativas à História da África. E depois isso teve um crescimento exponencial no Brasil. E hoje em dia é um campo de pesquisa e de atuação absolutamente consolidado. Mas não era assim, quando eu comecei os meus estudos. E eu acho que, por conta dessa coisa, que eu tinha muito dessa sensação de uma história que não estava sendo contada, eu não estudei História da África na História, não era obrigatório no currículo da minha época. Eu estudei muito pouco de História das culturas negras no Brasil. Como eu disse, eu vinha de uma região que sistematicamente apagava e silenciava essas identidades negras em prol de uma identidade branca, imigrante, europeia, etc. Sempre fiquei muito desconfortável com isso. Então, quando eu encontrei essas temáticas no início da minha graduação, foi absolutamente libertador para mim. E eu me engajei nesse campo de estudos e eu comecei a perceber que tinha muita coisa que não tinham me contado da minha história, da história do meu país, da história do mundo que eu vivia. E comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica na área de História da Cultura Afro-Brasileira, especificamente com religiões africanas no Brasil, no período colonial, sob orientação da professora Marina de Melo e Souza. Essa pesquisa se desdobrou num mestrado, depois se desdobrou, mais uma vez, num doutorado. Então, eu posso dizer que eu trabalhei com esse campo das culturas africanas no Brasil. E aí, claro, aprofundei também as dimensões africanas dessas manifestações religiosas, sobretudo no meu doutorado. Então, eu fiz toda a minha trajetória inicial trabalhando com esses temas e com os debates intelectuais em torno desses temas. Porque uma coisa que me chamou a atenção desde cedo é que esse é um campo disciplinar que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se desenvolveu inicialmente, nas duas últimas décadas do século XX, sobretudo, se desenvolveu muito em torno de um debate de história cultural. E um debate que era absolutamente dominado pelo fetiche da continuidade ou do sincretismo, da pureza africana e do sincretismo, que ganha diferentes nomes, diferentes conceitos na historiografia, mas boa parte dos historiadores e historiadoras que trabalharam com isso, antropólogos e antropólogas, tiveram fascinados com esse debate. Que eu acho que é um debate que já se esgotou na historiografia. E eu acho que eu estava um pouco procurando alternativas para isso. Então, dentro de um campo de estudo que se constituía essencialmente como um campo de investigação sobre pureza e mistura de processos culturais, eu procurei trabalhar com a atuação de africanos e africanas no Brasil e procurei pensar a dimensão política e a dimensão intelectual dessa atuação. Então, embora eu tenha trabalhado com religiões afro-brasileiras, minha preocupação era, sobretudo, entender a dimensão social e política desses cultos. Quer dizer, esses eram sacerdotes, sacerdotisas eram intelectuais, pensando o mal-estar do mundo em que eles viviam, pensando sobre problemas relativos ao sofrimento humano e olhando para essa sociedade e tentando diagnosticar o que é que estava acontecendo. Então, eu trabalho com eles essencialmente como intelectuais. Isso marcou a minha trajetória depois que eu saí do meu doutorado. Eu me tornei professor de História da África na Federal de Minas Gerais, na UFMG, e teve uma particularidade muito interessante do concurso que eu fiz lá, que é que o concurso era especificamente para a área de História da África Contemporânea. Embora não houvesse uma disciplina separada para a África Contemporânea, a área de concentração de pesquisa era no período contemporâneo, século XIX, XX e XXI. Isso me deu a oportunidade de estudar uma parte da História da África e do pensamento negro que eu não tinha verticalizado no meu doutorado. E eu comecei a ver aparecendo várias similaridades. E aí acabei aprofundando essas dimensões de História Intelectual que eu já tinha começado a fazer na minha pesquisa aqui na USP com a professora Marina de Melo e Souza. Bom, minha disciplina obrigatória aqui no curso de História é a História da África. E, bom, é um problema, né? História da África é um continente imenso, mais de 50 estados-nação no mundo contemporâneo, mais de mil línguas, mais de 5 mil anos de História, enfim, né? É História em excesso para um semestre só, então isso exige recortes estratégicos. Eu tenho as minhas escolhas, os meus recortes, então, do ponto de vista cronológico, a minha disciplina se inicia, o foco dos materiais que eu trabalho se iniciam ali pelo século XIV e eu tento vir até o final do século XX, início do século XXI. Então, a ideia é um recorte panorâmico que cubra tanto aquilo que os africanistas costumam chamar de período pré-colonial, leia-se, antes de 1850, quanto o período contemporâneo. Eu tento equilibrar de forma mais ou menos equitativa esses recortes históricos que, do ponto de vista das áreas de atuação de historiadores e historiadoras no Brasil, normalmente é muito separado. E eu tento trazer essas duas coisas mais ou menos em equilíbrio no meu programa. Do ponto de vista da proposta historiográfica, bom, tem um detalhe aí que é inescapável. A disciplina de História da África vem no bojo de um conjunto de mobilizações políticas do movimento negro no Brasil que, enfim, traz embutido uma pauta antirracista muito óbvia, muito evidente e não tem como escapar disso. E eu acho que não tem nem motivo para a gente escapar disso. Quer dizer, é isso que a gente está fazendo aqui falando de História da África. fazendo parte de um projeto antirracista. Então, obviamente, em primeiro lugar, o programa tem como objetivo oferecer uma contraposição a partir das histórias africanas aos discursos racistas, eurocêntricos, enfim, criados e disseminados por potências coloniais, europeias, ocidentais. Então, isso acho que está fora de questão. O campo da história africana, quando ele se constitui mais ou menos em meados do século XX e muito, muito fortemente por conta da atuação de intelectuais africanos e africanas no contexto da descolonização do continente africano, ele se constitui em grande medida em contraposição a esses discursos racistas, eurocêntricos, evolucionistas e vai, por outro lado, valorizar as histórias africanas, mas muitas vezes, como muitos estudiosos apontaram, fazendo uma inversão dos estereótipos criados pelo próprio racismo europeu. Em vez de questionar esses princípios dualistas, dicotômicos, binários que caracterizam o pensamento racista, muitos intelectuais africanos, afrodiaspóricos, vão criar um contradiscurso da história da África que, de certa maneira, ainda carrega uma série de pressupostos do discurso colonial, em especial, a ideia de que haveria uma espécie de diferença fundamental, essencial, ontológica entre europeus e africanos ou entre brancos e negros ou entre cultura ocidental e cultura africana. Um pouco da minha abordagem na disciplina é tentar questionar esse pressuposto, que é um pressuposto que está por trás tanto das historiografias coloniais quanto por trás de algumas historiografias nacionalistas, africanas ou chamadas afrocêntricas. Então, eu tento trazer uma abordagem que vá pensar a partir da chamada crítica pós-colonial como é que essas categorias e essas divisões raciais e culturais vão sendo historicamente construídas e trabalhar um pouco com as ambiguidades, as ambivalências e as circulações entre essas identidades que, historicamente, não são nada bem definidas. Do ponto de vista metodológico, talvez do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista metodológico, eu gosto sempre de trabalhar com um equilíbrio entre fontes primárias e bibliografia. Então, eu trabalho sempre com análise de fontes primárias de diferentes tipologias na minha disciplina, um pouco para instrumentalizar metodologicamente os alunos da graduação e também com debates historiográficos que são importantes para entender essa virada no campo dos estudos africanos no final do século XX a partir das chamadas teorias pós-coloniais. Bom, eu sou professor recém-ingressado aqui no departamento, então vou falar um pouco das disciplinas optativas que eu ofereci fora da USP e que eu pretendo replicar aqui. Como eu disse, a minha atuação como professor de História da África na UFMG esteve muito voltada para o período contemporâneo por uma particularidade do concurso que eu prestei. e eu trabalhei muito nas minhas optativas lá no curso de História dentro da chave de uma história intelectual do continente africano, história intelectual dos africanos e dos afrodiaspóricos. Já ofereci disciplinas optativas um pouco mais panorâmicas, pensando uma história mais geral do anticolonialismo e do pensamento africano no século XIX, no século XX, mas gosto muito e tenho tentado trabalhar dessa maneira, gosto muito de disciplinas que verticalizam a obra de um autor ou um autor específico. Me lembro de ótimas lembranças de cursos de graduação, de pós-graduação que eu tive aqui na USP, que eram disciplinas específicas sobre um intelectual ou uma intelectual e procuro replicar um pouco esse modelo. Então, a disciplina que eu estou propondo para esse novo currículo que está começando aqui no curso de História agora é uma disciplina especificamente voltada para o estudo da obra do Franz Fanon, que foi um intelectual martinicano, que atuou na Guerra de Libertação da Argélia também e que tem uma obra que foi, enfim, vastamente influente tanto na descolonização da África quanto uma influência importante para o pensamento pós-colonial no final do século XX. Então, tenho essa disciplina que é uma disciplina de História Intelectual tentando pensar a obra do Franz Fanon que, além de um ativista e de um pensador político, foi também um psiquiatra, psicanalista, cruzando um pouco as dimensões da sociologia que ele trabalha, do pensamento político, da psicanálise, uma análise da obra do Franz Fanon de forma mais orgânica, pensando o conjunto da produção dele. Tenho também uma disciplina que eu costumo oferecer mais para a pós-graduação, mas que eventualmente pode ser oferecida para a graduação também, que é uma disciplina que eu intitulo História e Pensamento Pós-Colonial, que é uma disciplina voltada para entender os debates historiográficos ou melhor, a forma como na historiografia, como a historiografia é impactada pelo conjunto dos debates intelectuais normalmente agrupados sob a denominação de crítica pós-colonial ou pensamento pós-colonial, aqui eu estou pensando a crítica literária pós-colonial, os estudos culturais britânicos, os estudos subalternos indianos, a teoria decolonial latino-americana, então pensar um pouco como isso incide no campo historiográfico e como é que o estudo dos colonialismos na África, no Caribe e no Sudeste Asiático ajudou a trazer transformações metodológicas importantes. Também já ofereci uma disciplina específica sobre diáspora africana na América, com foco no Brasil, e aí pensando, trazendo também para essa disciplina um enfoque de história intelectual, como eu disse, pensar essas culturas africanas no Brasil como elaborações intelectuais através das quais os africanos e seus descendentes refletiram criticamente sobre a sociedade em que eles viviam. Bom, eu tenho dois projetos que eu estou coordenando atualmente com equipes interdisciplinares e que parece que eles falam de coisas diferentes, mas eu acho que eles desaguam no mesmo lugar. Em primeiro lugar, estou coordenando atualmente um projeto chamado Espiritualidades Africanas, que é um projeto em que eu e a equipe de pesquisa temos nos dedicado a fazer um mapeamento e um levantamento das fontes produzidas pela Inquisição Portuguesa que envolvem práticas religiosas de africanos no Império Português. Aí pensando Brasil, mas pensando também África Ocidental, sobretudo Angola e Portugal. Estou trabalhando em especial com um tipo de fonte inquisitorial que os historiadores citam muito frequentemente, mas que ninguém analisou de forma muito sistemática, porque é um conjunto documental muito amplo, muito disperso, você precisa de uma equipe inteira para olhar com mais cuidado, que são os chamados Cadernos do Promotor, que são livros da Inquisição que compilam denúncias feitas contra acusados de crimes da alçada do tribunal que não viraram processos. E a maioria dos relatos sobre africanos e sobre práticas religiosas africanas está nesses Cadernos do Promotor. Então eu estou fazendo um inventário, eu e a equipe estamos fazendo um inventário dessas denúncias e trabalhando análises historiográficas a partir desse material que emerge aí, que em grande medida são fontes inéditas. Por outro lado, eu também coordeno um grupo de pesquisa do CNPq chamado Itinerâncias, a circulação de atores e saberes dos poderes e resistências em África, junto com a professora Leila Hernandes, que é professora aposentada aqui do nosso departamento, em que a gente tem trabalhado sobretudo dimensões ligadas à mobilização anticolonial no continente africano no século XX e temáticas ligadas à história política e história intelectual do continente africano no século XX. Atualmente, a gente está com um projeto em andamento no grupo Itinerâncias, que nós intitulamos Memórias do Trauma, em que a gente está um pouco refletindo como que a memória e as representações da escravidão e do colonialismo aparecem tanto no pensamento negro quanto na historiografia. e me interessa sobretudo pensar como que esses dois traumas históricos, que são traumas ligados a contextos históricos muito diferentes, a escravidão nas Américas e o colonialismo na África, que acontece no século XIX, no século XX, depois da abolição da escravidão, como é que a memória desses dois traumas históricos de certa maneira se conecta e se interpenetra e às vezes até se confunde nos discursos políticos contemporâneos e no ativismo político. E eu acho que do ponto de vista da minha pesquisa pessoal, a forma como eu entendo que essas duas coisas estão conversando e a direção para a qual eu estou tentando levar a minha pesquisa é tentar pensar como os africanos estão relaborando e pensando sobre o trauma da escravização desde o século XVII e chegando até o pensamento negro contemporâneo. Então, o meu foco tem se voltado sobretudo para isso, como é que o pensamento africano e a prática religiosa africana têm sido lugares de elaboração de um certo afeto traumático do processo histórico da dominação euroimperial.